Um temperamento assim, melancólico, é um temperamento de muita sensibilidade, conexão. E se a gente tirasse os melancólicos do mundo, esse mundo seria muito horroroso, muito horroroso. Os melancólicos são aquele fio que nos conecta com a arte, com Deus, com o sagrado, com a fé. É aquele fio que nos conecta com a gente mesmo. Eles são muito conectados, eles se escutam muito, eles se escutam muito internamente. Por isso também pra eles é muito difícil se expor, porque o diálogo interno é muito forte, muito forte. Sabe? Eles são introvertidos, vertidos pra dentro. Então eles sabem muito, eles sentem muito. Coisa que eu tenho que trabalhar pra conseguir, eles têm naturalmente. Por sentirem muito, eles são muito empáticos. Eles pensam no outro, eles pensam o que aconteceu com o outro pra estar nessa situação. Então eles são pessoas de uma profundidade que nem que eu me esforce uma vida inteira não alcance. Eles são gente, gente.